Fala galera, tranquilidade de Fizier, mais um vídeo aqui na Câmara do Solso TV. Muito obrigado aí pela sua presença, pelo seu Crypto Like e deixe um comentário aí também. Vamos lá, vamos comentar. Eu tô sem câmera galera, aqui tá calor pra caramba. Tá chegando uma onda de calor, aquecimento global, são uns animaizinhos morrendo. Enfim, tá vindo uma onda de calorzinho aí, aqui na região e eu não instalei ainda os ar-condicionado. Tô esperando aqui terminar umas obras aqui, tem que pintar a parede antes e tal. Tá difícil arrumar pintor. Enfim, então a gente, vou fazendo esse vídeo aqui, então eu tô nu, não imaginem essa cena, não deve ser legal. Tô nu aqui e com o ventilador estalando aqui, então não vou deixar sem câmera, beleza? Vamos lá então, vou comentar hoje sobre os vazamentos que teve nos documentos da Microsoft. Tá sendo discutido ainda quem vazou, mas eu vou comentar o que vazou, ok? Então vou colocar aqui na tela o que vazou desses documentos da Microsoft. Resumidamente, alguma das coisas foram... A Microsoft está planejando lançar um console Xbox Series X redesenhado com o dinome Brooklyn, com um novo design e um novo controle. Ou seja, a Microsoft mais uma vez desistindo dos consoles, porque é isso que a gente escuta há dezenas de anos. São anos e anos, toda a mídia que joga contra os grandes comentaristas isentos de videogame, eles sempre falam que a Microsoft vai desistir do Xbox, vai acabar com o console e tudo mais, e cada vez ela lança mais console, né? Você teve lá Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox One Now Digital, Xbox Series S, Xbox Series X. Agora um novo Xbox Series X aqui redesenhado, sempre mostrando que ela está desistindo do videogame. Vai ter um Xbox One S agora, uma versão preta de 1TB, sempre desistindo aí dos consoles. Vamos lá para o próximo. O chefe de jogos Xbox, Phil Spencer, disse a colegas em 2020 que via a Nintendo como um alvo importante de aquisição. Então a Nintendo aí sendo um alvo de aquisição da Microsoft. Quem já acompanha a Mil Grau há mais tempo sabe que uma vez eu fiz uma entrevista no canal ao vivo na Xbox Mil Grau com um ex-gerente de marketing, de marketing não, né? Ele era CEO mesmo, gerente do Xbox no Brasil. Ele me disse isso, ele me disse que a Microsoft já pensou várias vezes em comprar a Nintendo. Ele falou que a gente estava numa mesa de reunião e alguém sugeriu isso. Ele falou, ah, por que a gente não compra a Nintendo? E aí o Phil Spencer virou para o assessor e falou assim, olha para nós aí, quanto que custa isso aí? Olha para nós aí, como é que viabiliza esse negócio aí? Como é que funciona? Como é que está o preço? Como é que está os negócios? Enfim, então isso aí já não é de agora que rola esse tipo de comentário dentro da Microsoft. E isso tem causado, essa parte aqui da Microsoft botando a Nintendo como um alvo de compra, isso aqui explodiu muito hate, muito burro, muito idiota na internet. Por que isso aqui fura bolha? Porque na bolha da internet, na bolha do Twitter, de fóruns, de comentários, de wall, essas turminhas todas, a galera da massa casual, na mente deles, a Microsoft está quebrada, o Xbox está falido e não sei o que, na mente deles é assim. Só que para quem acompanha ao mínimo e consegue ver fora da caixa, vê que não é isso que está acontecendo. É só ver todas as aquisições da Microsoft, os lançamentos, o Game Pass, o console mais poderoso. Cara, o bagulho é um domínio total, tá ligado? E por isso que eles têm medo disso, eles têm um medo da Microsoft, porque ali é dinheiro infinito. Vamos para o próximo aqui, os jogos não anunciados da Bethesda, não são anúncios, viu galera, mas são vazamentos de jogos aí que provavelmente podem sair, que eles têm ideia de lançar. Seria o Dishonored 3, é uma franquia que eu não joguei, viu? Eu joguei um pouquinho do 1 só, mas não terminei ele também. É o Dishonored 3, uma nova remasterização de Doom, Oblivion e Fallout 3. Achei bem interessante isso aqui. E uma trilogia de jogos do Indiana Jones, né? Então, inclusive, teve o Indiana Jones já anunciado. A próxima evolução do controle do Xbox terá feedback tátil aprimorado, acelerômetro, altos-falantes e bateria recarregável. Aqui eu travei, eu falei, hum, bateria recarregável? Só que aí vem assim, ó, e-substituível. Para quem me acompanha, sabe, né, de todo... Por que o que acontecia? Na internet existia a falácia de que ter pilhas no Xbox é ruim. E eu, sou dono de Xbox e de Playstation, e jogo bastante, eu nunca vi isso como uma desvantagem, ter opção de pilhas no Xbox. Pelo contrário, para mim, sempre foi uma vantagem, porque elas são substituíveis. Então, por exemplo, vamos para um lado mais drástico. O controle quebrou, né? Quebrou alguma parte ali da bateria da pilha ali atrás. No Xbox é muito mais fácil de fazer manutenção, você pode trocar a pilha. Agora, se a bateria do Playstation der merda, provavelmente você vai perder o controle, tá ligado? Você vai ter que levar uma assistência. Se a pilha do Xbox der merda, você troca a pilha, tá ligado? Então é uma manutenção a menos ali. Com a pilha, você continua na sua imersão. E quando eu falo pilha, eu estou falando de pilha na questão de ser substituível, né? Na questão de você ter opções. Porque a pilha mesmo é só um nome. Porque bateria e pilha é a mesma coisa, tá ligado? É um acessório que você vai usar ali no seu dispositivo para alimentar ele, tá ligado? Eles fazem a mesma coisa. O grande ponto é a substituição, né? No controle da Sony, dos Playstation, você não tem como substituir a bateria. Quando eu falo substituir, eu não estou falando de... Ah, não, tipo, mas se eu levar no motorizado, eu consigo pegar uma ferramenta e abrir e trocar, não sei o que. Mas não estou falando disso. Estou falando de... na prática ali do gameplay. Exemplo, estou jogando, a bateria acaba. E agora? O que eu faço no Playstation? Eu tenho que colocar um cabinho. Então, eu perco a imersão de um controle sem fio. E passo a ter um controle com fio. Aí eu volto lá nos anos 80, nos anos 90, tá ligado? No Xbox, não. Se a pilha acabar, você troca por outra. Troca por outra recarregável. Você pode usar bateria. Se a bateria acabar, você pode trocar por uma pilha, trocar por outra bateria. E continuar jogando sem fio. Então, você sempre vai estar jogando sem fio no Xbox. Se você quiser, pode jogar um cabo também. Ou seja, você tem várias opções. No caso aqui, eles colocando uma bateria recarregável. O ruim seria se ela fosse recarregável e interna. De forma que não tem como substituir. Mas está escrito aqui que é substituível. Então, bem-vindo também isso aqui. A Microsoft, aparentemente, planeja aproveitar o poder do processamento em nuvem em seu console Xbox de próxima geração. Que poderá ser lançado em 2028. Mais uma vez, a Microsoft já planejando o próximo Xbox. Isso porque eles sempre falam que a Microsoft vai abandonar o console. que não vai ter mais Xbox, que não sei o que. Sempre esses burburinhos de jornalista aí. Para tentar denegrir a marca e diminuir ali. Porque a gente sabe que eles são tudo ou fãzinho de Playstation. Ou a Sony já injetou muita grana ali no rabo deles. No mais, aproveitar o poder de processamento em nuvem. Para quem viu, já jogou, testou, sabe como é que está rodando jogos em nuvem. Conseguem enxergar a potência que isso aqui pode ser no próximo Xbox. Imagina juntando todo o processamento de nuvem, mais o processamento do hardware e do console. O que eles não podem fazer, que estão infinitas dentro de um jogo. É um absurdo. Próximo aqui. A Microsoft planeja permitir que os jogadores personalizem a aparência dos consoles Xbox Series X no futuro. Isso aqui, se eu não me engano, já foi até anunciado. Tem umas skins lá que você pode fazer. Foda-se essa parte aqui também. E a Microsoft avaliou uma série de opções de terceiros para preencher uma enorme lacuna. Em sua formação, causada pelo atraso de Starfield. Incluindo o pagamento potencial de 300. A Microsoft estava planejando pagar. Não aconteceu. Pagar 300 milhões para obter Star Wars Jedi Survival no Game Pass no lançamento. Ou seja, isso aqui eles desistiram. Então são coisas que tem no documento. Não necessariamente vai acontecer. Algumas já aconteceram, outras não. Outras ainda podem acontecer. Então comentem sobre isso aí. A parte da Nintendo tem incomodado muitos caras. Eu vou fazer vídeos com alguns comentários aqui para vocês verem o choro que está dando. Enfim, eu achei interessante. A questão dos jogos aqui, que vazou. Os joguinhos aqui. Um próximo Series X, vamos dar uma olhada. O controle aqui, acho que, né? Com essas... Tirando esse alto-falante que é besteira. Mas vamos ver como é que vai ser essas questões aqui desse controle. Se vai sair mesmo? Se vai ter mesmo? Eu acredito que sim. A Microsoft sempre investe bastante em controle. O que mais aqui também? A questão da nuvem também. Mas isso aqui é para muito mais para frente. Nós estamos falando em próxima geração. E é isso aí. Beleza, galera? Comentem aí o que vocês acharam. Ou está dando choro, né? Está dando muito choro. E depois eu vou comentar sobre o choro da galerinha. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui.